Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que ouviu o ministro da Defesa de Lula e os comandantes das Forças Armadas, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez duras cobranças aos comandantes das Forças, questionando a destinação do dinheiro que é retirado dos brasileiros para sustentá-los. Entre outras perguntas, o deputado questionou sobre as possibilidades e a vontade de reagir a uma possível invasão da Goiânia pela Venezuela e prosseguiu. Politicamente, por que os países da América Latina buscam os Estados Unidos como mediador de conflitos e não o Brasil? É porque está faltando uma política de defesa mais ampla para a região? Eu não vejo nenhum país da região buscando o apoio militar do Brasil, sendo que nós somos o esteio natural da região. Temos forças que consomem uma parcela expressiva do nosso orçamento. Por que outros países não buscam o Brasil como um grande defensor regional? O deputado apontou, o Brasil gasta mais de 80% do orçamento com pessoal e muito pouco com material bélico. Fica aqui uma questão de alocação orçamentária. Como essas decisões são tomadas? Porque eu não vejo efetividade nenhuma de ter centenas de milhares de militares e não ter material bélico. Luiz Felipe questionou, existe alguma questão desarmamentista nas Forças Armadas? Entregar, não defender fronteira? Fazer com que as Forças Armadas se tornem uma força auxiliar de ajuda social? Vou até dizer, estou muito desapontado. Como cidadão parlamentar, não quero ver Forças Armadas sendo empregadas para ajuda social de qualquer espécie. Ele lembrou que o governo federal já tem os seus programas sociais e disse, quero ver o Ministério da Defesa empregado em defesa. O deputado disse, muito bom que tenha atuação em justiça social, mas que isso seja a missão das Forças Armadas brasileiras, considerando o que está acontecendo no mundo e regionalmente no país, eu acho que tem uma dissonância cognitiva. Não querem falar dos grandes problemas que afetam nossa soberania. O deputado apontou, isso advém de uma visão de problema, de uma visão de nação, e uma proposta efetiva de segurança nacional e regional. E eu não estou vendo nada disso aqui. Entre outros exemplos, o deputado relatou que questionou a quantidade de tiros dados por militares em treinamentos e avaliou as respostas. Acho que isso é absolutamente ridículo. Não entendo como vocês conseguem ter uma força efetiva de defesa, um militar, em média, dando de 30 a 60 tiros. Isso é um absurdo. Estamos subcapacitando nossos militares relativo ao que seria uma força de fato efetiva. O deputado apontou que essas escolhas podem ser usadas politicamente. É a justificativa plena para completamente incorporar as Forças Armadas nos outros serviços sociais, e não para destacar como sendo uma força de defesa efetiva sem estratégia nenhuma. Luiz Felipe de Orleans e Bragança questionou. O país não tem inimigo? Ou será que os inimigos já adentraram o país e já tomaram conta dos nossos sistemas políticos? Essa que é a grande pergunta aqui. Porque se você não define inimigo nenhum, a estratégia dos senhores está correta. Um país pacífico não tem desafio nenhum. Agora, se existem desafios regionais e internacionais nos quais a gente precisa capacitar nossas forças de defesa e ter uma estratégia e uma política clara, então estamos no curso errado. Sugiro uma revisão plena e sugiro que os senhores poderiam responder aqui e clarificar a este parlamento. E aí E aí E aí E aí